Fala comigo, pessoal! Hoje eu vou falar pra vocês sobre a diferença do almoço por quilo, self-service, ou almoço à la carte. Qual é o mais vantajoso e por quê? Isso sob o meu ponto de vista. Então, começando. Primeiro ponto fundamental, primeiro quesito, preço. É muito mais democrático, é muito mais fácil pro cliente acessar um serviço de alimentação fora de casa, onde ele é obrigado a consumir porque ele tá longe, ele tá no trabalho, tá numa reunião, então ele tem que se alimentar e nesse momento ele tem várias opções e aí o preço é um fator muito decisivo, muito importante dentro dessa conjuntura, desse cenário econômico que nós vivemos hoje. Então é importante entender isso. O sistema self-service, ele leva muita vantagem sobre o ala carte no preço. Outro quesito que também mexe muito, fidelização. Eu tinha uma padaria anos atrás e eu vendia muito almoço de cardápio, almoço à la carte. Só que com o tempo eu sentia que os clientes eles iam cada vez menos na minha padaria. Então por mais que o almoço fosse bom, ele me agradava aquele faturamento, né? E o prato à la carte, teoricamente ele é mais rentável, né? Porque a gente vende, a gente só fabrica, só produz aquilo que a gente vai vender. Mas assim, eu sentia que eu não conseguia fidelizar o cliente, porque ele sempre buscava outras alternativas. Porque o cardápio é limitado, você tem ali 10, 12, 15 opções, 20 opções e não tem como fazer outras coisas. Então eu sentia que a gente não conseguia fidelizar. Mas o ponto importante era sempre esse, o preço. Então no final do mês, o almoço à la carte meu caía muito, eu sentia isso e cada vez mais eu sentia que os meus clientes, aqueles de todos os dias, estavam migrando para os meus concorrentes que tinham serviços por quilo. Então eu mudei o sistema de almoço para o self-service, isso numa padaria lá atrás e deu muito certo. Eu acabei levando para outras padarias depois, porque o movimento cresceu muito. Então em primeiro lugar, preço. Em segundo lugar, fidelização. O cliente e o self-service, ele volta mais vezes. Então sabe aquele perfil de cliente que às vezes é a mãe de um aluno que estuda todo dia e não tem tempo de fazer o almoço? Ela quer consumir fora de casa, mas é caro um restaurante para consumir ela e o filho? Então o almoço por quilo permite aquela dona de casa fazer ali uma mistura básica, mais leve, uma salada, um almoço saudável com um preço legal, onde ela possa frequentar todo dia. Outra vantagem do por quilo, o volume de vendas é muito maior. Então o faturamento aumenta bastante. Mas é claro, a gente não vai produzir, se eu quero vender 100 quilos de almoço, eu não vou fabricar 100 quilos de almoço. É óbvio que eu vou ter que fabricar 120, 130 quilos para vender 100 quilos. Eu vou ter desperdício no meio do caminho, é claro. Mas assim, o volume de vendas é muito maior no self-service, porque o cliente volta mais vezes. E aí quando o cliente retorna, ele não vai consumir só almoço. Se você tem outras opções, sobremesas, sucos, no caso de padaria, doces, pães, o cliente também vai consumir porque ele vai frequentar mais vezes, ele vai voltar mais vezes para a sua loja. Então, preço, fidelização, volume de vendas, outro fator, variedade. No almoço self-service, a opção que você pode oferecer para o seu cliente é muito maior. Opções de salada, opções veganas, opções de peixe, carne, frango, todos os dias. Então você consegue alterar o cardápio, você consegue ali atender melhor a necessidade, porque todos os dias nós não queremos comer a mesma coisa. Então, um ponto assim, muito ruim, eu diria, do sistema à la carte, é que nós não temos como variar o cardápio com tanta frequência. Então nós pecamos nisso e o cliente busca sempre variedade, diversidade de opções com um preço justo. Então, outra vantagem do self-service, tá? A variedade. Agora, então o sistema à la carte não tem vantagem nenhuma? Tem. O sistema à la carte, eu já falei, né? O custo por prato, ele é menor. Então ele nos, ele coloca às vezes na cabeça do empreendedor que dá dinheiro ou dá mais dinheiro vender um prato de cardápio à la carte, porque o custo do prato é menor e a margem de contribuição dele é maior. Acontece que se a gente vende pouco prato, ele custa muito mais caro do que um prato de um almoço self-service. Por quê? Se ele não tem volume, o custo fixo que a gente, aquele custo de cozinheiro, de manter a cozinha, do gás, da energia, dos insumos ali que a gente compra para congelar, às vezes, produto que não vendeu, você não pode deixar uma carne congelada, né? O cliente se pedir a carne tem que estar fresca. Então tudo isso no à la carte é uma grande desvantagem. Só que a qualidade do produto no à la carte tende a ser melhor. Então, geralmente, o serviço de à la carte que funciona e dão certo são aqueles mais especializados. Então cantinas italianas, restaurantes portugueses, uma culinária japonesa, mexicana. Então, assim, quanto mais especialista, mais a chance de dar certo o sistema à la carte. Agora, se não for especialista, né? Geralmente uma padaria, uma lanchonete, um restaurante normal e não tiver uma especialidade bem definida, é melhor que se trabalhe por quilo. Porque se o cliente não enxergar isso claramente, se não tiver um molho diferente, se não tiver uma grelha ali diferente, um prato ali, uma carne maravilhosa, não vai justificar o cliente pagar mais caro por aquilo. Então, a qualidade é um fator de vantagem para o à la carte. Não que no self-service nós não tenhamos qualidade. Pelo contrário. Mas aí no self-service, né? Engloba esse serviço de qualidade. Ele vem muito da questão da reposição. A gente precisa sempre repor o alimento. Então, a partir do momento que o cliente começou a consumir, sobrou um pouquinho ali na vasilha, na cuba, a gente já tem que trocar essa cuba e trazer comida fresca. É para não torrar ali. Às vezes eu vou em almoço por quilo, em restaurantes por quilo, e eu vejo o arroz, ele está meio duro, sabe? Ressecado. Então, tudo isso são detalhes que alteram em muito a qualidade do sistema self-service. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso quando trabalhamos no porquilo. Outro ponto em que o self-service perde do à la carte. Então, dois pontos que eu falei. A qualidade, porque servir um prato quente na hora para o cliente é uma coisa, diferente daquele almoço que está lá parado, lá no tempo, tá? Mesmo que quente, mas não é a mesma coisa de você fazer um prato exclusivo para o cliente. Outro ponto importante é o desperdício, né? Ninguém gosta de desperdiçar comida, alimento, claro que eu também não gosto. Então, o prato à la carte, ele permite isso, que a gente simplesmente produza aquilo que o cliente vai consumir. Mas não necessariamente a gente também não tem nenhum desperdício. Porque muitas vezes o prato é grande para aquele cliente e aí sobra também no prato. Coisa que no self-service, se o cliente tiver um pouco mais ali de orientação, de noção, ele vai consumir a quantidade adequada no almoço por quilo. Então, prefiro trabalhar com o almoço por quilo ou a la carte? Sem dúvida nenhuma, almoço por quilo. Hoje eu digo isso sem pensar muito. Porque o almoço a la carte, se não tiver um volume de vendas adequado, ele vai trazer prejuízo, ele não vai trazer uma margem de lucro boa. E se a gente for parar para analisar, de uns anos para cá, o almoço a la carte, as vendas do almoço a la carte, com raras exceções, está caindo. E muito. E o que está crescendo? O almoço mais democrático, porque o cliente consegue fazer o preço, consegue escolher a variedade que ele quer. De acordo com o dia da semana, ele quer uma comida mais leve, ele vai lá no la carte, no por quilo, e só consome saladas. Então, assim, hoje indiscutivelmente, eu quero aumentar o número de clientes na minha loja, ou nas minhas lojas. Então, para isso, eu preciso trabalhar com o almoço que me possibilite isso, que é o almoço por quilo. Então, isso é o que eu queria falar hoje para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva que vem muita novidade por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.